Como desenvolver a saúde espiritual 11 regras importantes A saúde espiritual é sempre mais importante do que a física, porque, embora o corpo e o espírito estejam mutuamente ligados, os problemas espirituais são muito mais perigosos para o bem-estar geral. Seja qual for a saúde e seu corpo, questões espirituais podem privá-lo disso. A saúde espiritual também é chamada de energia, porque está diretamente relacionada aos chakras da pessoa, à sua aura. Se você quer se sentir sempre bem, precisa se concentrar não apenas nos exercícios físicos, mas também no estado de espírito. A atitude correta ainda é mais importante, do que o estado do corpo, embora este último também não deva ser negligenciado em nenhum caso. Regras de vida para a saúde espiritual Regra número 1. Não defina tarefas impossíveis para si mesmo. Seja modesto a esse respeito, estabeleça tarefas viáveis, execute-as gradualmente. Se você quer tudo de uma vez, a ausência de um resultado positivo inevitavelmente o decepcionará, o que pode causar problemas no futuro. Como se costuma dizer, a perseverança ajuda a superar todas as dificuldades, mas você não deve mostrar imprudência e seguir cegamente um sonho por selvas intransponíveis. Regra número 2. Se algo não combina com você na vida, comece as mudanças por você mesmo. O mundo nunca pode se adaptar a você, então você precisa se adaptar a ele. Se você quer ser tratado com respeito, precisa conquistar esse respeito. Se você precisa de fama, seja original. Se você deseja dinheiro, trabalhe e não seja preguiçoso. Regra número 3. Não interfira na vida de outra pessoa. Todos têm direito ao espaço pessoal e aos erros individuais. Mesmo que você seja sábio além de sua idade, se sua experiência de vida for vasta, você não deve impor seu ponto de vista a ninguém. Isso não apenas afetará negativamente o humor dessa pessoa, mas também sua saúde espiritual, porque uma pessoa pode odiá-lo. Coloque-se no lugar dele e entenda que isso é errado. Regra número 4. Esqueça as ofensas e perdoe as pessoas. De fato, em importância, essa regra deve estar em um dos primeiros lugares. A verdade é que os insultos que se acumulam dentro de nós por anos e décadas, devoram nossa energia por dentro, quebrando a saúde espiritual, minando a pela raiz. Pode ser difícil, mas você notará como sua vida mudará imediatamente após aceitar esta regra por necessidade. Regra número 5. Seja sincero. Quando você diz a verdade, você economiza nervos, tempo. No mundo moderno, é impossível dizer sempre a verdade, então você tem que aprender a compartilhar situações, em que a mentira será salva, e quando não. De qualquer forma, quanto menos você mentir para as pessoas, mais fácil será viver. Regra número 6. Não espere reconhecimento do público. Qual é o significado de reconhecimento? Simplesmente não existe, porque não há necessidade de provar nada a este mundo. Tudo o que você faz, você faz por si mesmo. É preciso aceitar isso, porque a vida de cada pessoa exige um pouco de egoísmo. Não confunda o conceito de viver para si mesmo, e ser egoísta. Os egoístas costumam, se esquecer das outras pessoas, e quem vive para si faz o bem a todos os seus entes queridos, porque a felicidade de um ente querido é a sua felicidade. Regra número 7. Não inveje ninguém. Este é um sentimento terrível que destrói a felicidade. Não existem duas pessoas idênticas. O prazer não nasce em valores materiais, mas o amor sempre pode ser encontrado. A alegria é carregada apenas dentro de você. Só então ele, se infiltra neste mundo, criando o que você pensa, sonha. O destino só pode ser mudado por pensamentos e fé em uma ideia. Regra número 8. Se você não pode mudar alguma coisa, então deixe ir. Um exemplo marcante são, as relações com pessoas de qualquer ordem, paz, amor, casamento, filhos. Por volta dos 12 a 13 anos, uma pessoa está totalmente formada, então mudá-la não faz mais sentido. Esta é a lei da natureza, e estamos dispostos a isso. Você pode dizer a uma pessoa que algo ofende em seu comportamento, mas não deve esperar, que seus conselhos ou ordens mudem uma pessoa. Ela pode odiar você. Se alguém não for adequado para você, não se comunique com ele. Em geral, é mais difícil mudar as pessoas, e portanto, se você tiver problemas com amor, dinheiro ou saúde, sempre poderá mudar. Regra número 9. Saiba como relaxar. A reinicialização é necessária não apenas para celulares e computadores. Descanse na hora. Isso se aplica não apenas às férias semestrais, mas também ao descanso durante a jornada de trabalho. Desligue o cérebro fechando os olhos, e não pensando em nada. É difícil, mas depois você ficará cada vez melhor. Isso será algo, como meditar, então primeiro você precisa diminuir o pulso com respiração profunda, e gradualmente se desconectar do mundo. Dez minutos serão mais do que suficientes. Regra número 10. Alocar adequadamente o seu tempo. Isso é muito importante em nosso mundo dinâmico. O fato é que você precisa relaxar, e trabalhar alternadamente, deixando ao mesmo tempo o tempo para a família ou alma gêmea, para o entretenimento, sem o qual a vida se tornará enfadonha e monótona. Tudo precisa ser feito, então planeje as coisas o mais rápido possível, dando trabalho 60% do tempo, descanso 10%, o resto 20% e entretenimento 10%. Regra número 11. Lembre-se de que tudo de bom e ruim volta para você. Este é um efeito bumerangue, quando qualquer boa ação o torna melhor, e uma má ação leva sorte, saúde e humor. Essa lei também é chamada de karma, mas não importa como é chamada. Só faz sentido o quão bem você entende isso. Se você deseja que as pessoas se relacionem bem com você, e a boa sorte, não se afaste de você, haja de boa fé. Cada uma dessas regras requer um relacionamento especial. Estes são dogmas testados pelo tempo, então não cometam um erro ao pular esta informação. Estas são as regras mais diretas que todos podem seguir. O momento decisivo aqui, é apenas o seu desejo de se tornar melhor. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.